Música 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 Mãe vai virar, tchau, você vai virar, não, quem errar não vai ter meu perdão. Cansei, cansei, já basta tudo que eu passei, parei. Mulhera Vinícius, canta pra galá de cérebro, ah! Eu só me chame de amor, vou caminhar, só me chame de beleza, vou pra me cuidar. Eu só me chame de amor, vou caminhar, só me chame de beleza, vou caminhar.